Olá pessoal, 6 horas da tarde, tá no ar o radar, o programa de todas as tribos aqui na TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também da internet. TVE.com.br é o site, entra lá na nossa página, clica na aba TVE ao vivo e pronto. A gente vai estar na tua telinha, onde tu estiver. E no programa de hoje tem discoteca sentimental, pra gente saber qual o disco do coração do guitarrista Lucas Henck. A gente vai falar também do novo clipe dos Eles, que vai ter acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva ou cognitiva. E pra fazer o som nosso de cada tarde, com a gente aqui nos estúdios, Léo Gomes. Som na caixa aí, meu velho. Se você quiser, eu vou te procurar, meu bem, não sei por onde começar. Talvez um dia quem errou fui eu, e o teu silêncio me enlouqueceu. A tua voz só me dizia, vai, uma vida que nunca foi demais. No instante, eu quis relaxar e gravar, agora só pra conversar. Qual dia diz o sol, eu chegava a estar no ar. Qual dia diz o sol, eu chegava a estar no ar. Se você quiser, eu vou te procurar, meu bem, não sei por onde começar. Talvez um dia quem errou fui eu, e o teu silêncio me enlouqueceu. A tua voz só me dizia, vai, uma vida nunca foi demais. Pro instante, eu quis relaxar e gravar, agora só pra conversar. Volte antes do sol, chega mais tarde que o ar. Volte antes do sol, chega mais tarde que o ar. Volte antes do sol, chega mais tarde que o ar. Volte antes do sol, chega mais tarde que o ar. Eu volto pra ficar. Léo Gomes e sua trupe mostrando seu som pra gente aqui no Radar. Segura aí que daqui a pouco tem mais. Agora, a gente vai ver no quadro Discoteca Sentimental qual o disco preferido do produtor, guitarrista e compositor Lucas Rank. Fala aí, Lucas! Então, pessoal, eu sou o Lucas Rank, eu sou produtor cultural, artista e musical aqui da Marquise Cataino. Eu também sou músico, compositor, já trabalhei e toquei em diversas bandas aqui no nosso primeiro ano. Hoje eu vou falar pra vocês aqui na Discoteca Sentimental sobre um disco que me influenciou muito a minha carreira como músico, como compositor, que é o disco Stick Fingers dos Longstones. Pra mim é um marco na carreira da banda porque é o primeiro disco onde eles usam o logotipo da língua. também é o primeiro disco onde eles lançam pela própria gravadora deles, como uma forma independente, né? Eles montaram os Longstones Records e também o primeiro disco que o Keith Richard e Mick Jagger realmente assumem o posto da banda como protagonistas porque o Brian Jones tinha falecido há um ano e meio, dois antes. Eles também começam a transformar o som pra nesse disco onde é a música dos Stones pra mim até hoje. Eles saíram dessa fase dos anos 60, onde as bandas soavam parecidos, onde tinha toda essa influência sexy dos Beatles, Kinks, The Who. E eu acho que nesse disco eles conseguiram construir uma identidade própria e um som que acompanhou e transformou eles nessa grande banda de rock and roll de todos os tempos. Eles também abusam e usam pela primeira vez de afinação aberta o Keith Richard de Brown Sugar, mesmo sendo uma canção onde o riff é do Mick Jagger, mas ali tu já nota os rumos que a banda está tomando, tanto de letras e de percepção musical e também essa introdução de saxofone, naipe de metais que também partiu desse disco. Então pra mim foi um disco muito importante musicalmente porque eu vinha, né, comecei nessa escola de rock classic dos anos 50 de Chuck Berry. E quando a gente começou a estudar esse período 60 dos Stones, Beatles, esse disco quando eu escutei pela primeira vez foi algo impactante pela mistura de som por essa sonoridade própria e única que eles estavam usando na época assim. da mistura do blues de uma forma muito bacana, assim, né, de uma forma própria deles. Mistura de violões, de country, como um Dead Flowers e essa mistura de afinações abertas, metais. E a grande importância também que é do Mick Taylor, é o primeiro disco que ele entra como guitarrista da banda, né, oficial. E ele traz algo fantástico pro som dos Stones porque ele é um guitarrista virtuoso, né, e ele acrescenta muito e casa muito bem com as guitarras do Keith. E também tem a produção do Jim Miller, que fez uma sequência de quatro álbuns fantásticos dos Stones e esse é o segundo dele. E a banda gaúcha Os Eles está com música e clipe novos. Os caras estão lançando o Hater, seu novo trabalho. E o clipe gravado tem formato acessível para pessoas com deficiência visual, auditiva ou cognitiva. E pra falar mais sobre o assunto, estão com a gente dois membros do grupo, o vocalista Leandro Branchen e o baterista Sidito Magnífico. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bem-vindos ao Radar aqui. Eu dei beleza fora do microfone, beleza. Qual é o tema, né, deste novo single aí e do clipe, né, tu que é o compositor, Leandro? É, eu sou o letrista, né, que fiz. Mas essa música, ela fala de um tema que é extremamente atual, que são os haters, né. E apesar de ser atual, eu não tinha visto ninguém falar sobre isso, pelo menos na música no Brasil. Então, essas pessoas, assim, que, assim, colocam coisas nas mídias sociais, assim, agredindo as outras pessoas de uma forma cega, assim, que sem... Assim, cegos pela sua própria ideologia, muitas vezes, né, suas próprias convicções, né, e sem medir as consequências disso, muitas vezes. E sem, a gente não tá aqui colocando se isso são haters de esquerda ou de direita, não é essa questão. É esse comportamento de algumas pessoas nas redes sociais, né. Então, surgiu essa ideia de fazer essa música e daí a gente teve a ideia de fazer um clipe em que as pessoas, assim, dirigiam carros em alta velocidade vendados, assim, né. E também, daí, digitavam no celular e no computador vendados, fazendo uma analogia de que uma pessoa, assim, que, assim, coloca coisas nas redes sociais, assim, agredindo os outros de forma cega pela sua ideologia, pode ser tão perigoso quanto quem dirige, né, em alta velocidade e também deliberadamente cego, né, assim, cegado por uma venda, né. Então, que não mede as consequências do que tá fazendo. E esse projeto, ele é voltado à inclusão, né, Cidito. Explica pra nós essa parte técnica da plataforma, são três tecnologias, né, de acessibilidade, né, simultaneamente. Como é que funciona isso, cara? Como, além do trabalho de música, eu trabalho com acessibilidade, então, pra mim, é impossível pensar agora, lançar um trabalho que tem imagem, som e que eu não torne ele acessível também. Então, a gente pensou, falei com a banda e todo mundo topou, a banda comprou a ideia, né, da importância disso, de colocar as três tecnologias, audiodescrição, libras e legenda descritiva, pra dar acessibilidade pra todo mundo, né. E no formato que o som da luz trabalha, que é uma coisa muito inédita. Já as três tecnologias num clipe, isso já é inédito. E no formato som da luz, que é um formato sem sobreposição à imagem original, né, onde o intérprete fica filmado só aqui do lado e a legenda, como tá vendo aqui, passando no clipe. Isso é inovador e a gente pensa que é no mundo. Não se tem notícia nenhuma no Brasil, é certo que não. E no mundo não se tem notícia nenhuma de um formato de apresentar as tecnologias. A São da Luz vem há tempos aí já produzindo, né, conteúdos acessíveis. Tem um festival, né, de cinema acessível, né. É uma empresa referência no Brasil em qualidade de acessibilidade nesse formato, né, com um festival de cinema acessível. E além desse single aí novo, a banda tá com outros aí, Leandro, como é que tá? Olha, tem outras músicas que a gente tá já gravadas em estúdio, que estão sendo mixadas atualmente. Tem uma que também a gente tá trabalhando num outro clipe, mas é diferente desse, assim, a proposta. E tem algumas composições aí que agora tem que fechar a música com letra, né. Mas então vai surgir coisas novas daqui pra frente, assim, nas próximas semanas mesmo. E meses vão surgir algumas coisas, algumas novidades, umas boas novidades dos eles. Quatro já tem gravada, né. Quatro já estão gravadas. E como é que tá esse retorno da banda aí? Como é que tá? Como é que o público tá recebendo aí? Vocês ficaram mais de 30 anos, né, cara? Mais de 30 anos e parece que foi ontem, assim, né. Quando a gente se reuniu, assim, a gente começou os primeiros ensaios, assim, era como se não tivesse parado, né. Voltou tudo igual, né, o mesmo sentimento. E como a gente é um grupo de amigos, na verdade, muito mais do que a banda, ou antes mesmo da banda, a gente já se conhecia. Então, a gente mesmo, naqueles anos que a gente não tava tocando junto, a gente continuava amigo. Então, foi super fácil voltar, né. Uma coisa muito legal, que me surpreendeu bastante, foi num show em Garibaldi. Porque a banda voltando, assim, 30 anos depois, eu, nessa nova formação, não sabia o que esperar. E, daí, era uma agorizada em Garibaldi, cantando todas as letras. Isso, pra mim, foi muito impactante, né. Porque, pô, 30 anos, daí parece que é o pessoal da nossa geração que vai tá, que só esse pessoal que conhece. Não, em Garibaldi, o pessoal lá, vindo de Caxias, das outras cidades da volta ali da serra, e cantando do início ao fim, isso daí foi uma coisa muito impactante. A propósito, vai ter show lá dia 13, né, Leandro? Vai aproveitar da agenda e também os contatos aí pra shows. Exatamente. Então, é isso que eu ia até salientar uma questão, que agora, dia 13, na próxima sexta-feira, da semana que vem, a gente vai fazer, a gente vai tocar pela primeira vez, Reiter, ao vivo, né, no palco. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. E vai ter toda, vai ser uma baita festa, na verdade, com show. Vai ter todas as nossas outras músicas que foram sucesso e ainda, pra muita gente, ainda estão bem presentes na memória, como RU, Silicone, Só Imagem, às vezes se perguntam, American Way of Life. Então, todas fazem parte do set list, né. E a gente convidou os integrantes da primeira formação, da formação clássica dos anos 80, que, aqueles que não moram mais em Porto Alegre, né, e que a gente tinha convidado outras pessoas, amigos também, pra substituir, como o Cid. E eles estão vindo, estão vindo, vão ensaiar semana que vem conosco, eles estão vindo especialmente, alguns de outros estados, tudo. Então, a gente vai ter, no mesmo show, a formação atual da banda e aquela formação clássica dos anos 80. Então, é um show imperdível. Show histórico, então. Serviu naquela época e pra quem tá curtindo agora, talvez, não sei se a gente vai conseguir repetir essa situação de novo. Então, vai ser um baita show. Todos convidados, então, pra conferir essa banda. Todo mundo convidado. Lendário. Obrigado por participarem aqui do programa, pessoal. A gente faz um rápido intervalo e já retorna com o Radar aqui na TVE. Não saiam daí. A gente faz um rápido intervalo e já retorna com o Radar aqui na TVE. Esperar e viver e querer preencher o vazio Amanhã pode ser e os teus olhos clareiam o frio Vento frio pode ser, amanhã me desprende do rio Amanhã pode ser, amanhã pode ser, não dormir só sonhei com você Vou voltar pro teu futuro O fantasma me mandou Vindo no céu muito mais tempo Vindo no céu muito mais tempo Só folhendo que brandou Esperar e viver e querer preencher o vazio Amanhã pode ser, amanhã pode ser, amanhã pode ser, amanhã me desprende do rio Amanhã pode ser, não dormir só sonhei com você Vou voltar pro teu futuro O fantasma me mandou Vindo no céu muito mais tempo Vindo no céu muito mais tempo Só folhendo que brandou Vindo no céu Vindo no céu Léo Gomes e sua banda aqui no Radar E aí, Léo E aí, irmão Te lançando em carreira solo aí Mas tri bem acompanhado, né? Solo que não é solo Tem essa rapaziada aí que tá comigo, né? E tal, e... É o que dá, né? Fazer os shows e tal E tocar com banda É o que dá, consolida o projeto Cara, o que que tu vinha fazendo antes aí da tua carreira solo? Cara, na verdade, essa ideia de carreira solo, né? Ela é de tempos já Por ter muita música guardada, muita música escrita E começou a ideia faz tempo, assim Não sei precisar os anos, né? Mas eu comecei a gravar primeiro com o Guilherme, que é o baterista Que a gente não tinha tocado junto ainda Mas começou a trabalhar junto a questão de produção, né? Que ele tem um estúdio lá em Butchá E daí começou a rolar Daí apareceu um show Daí o Márcio Polaco, que já tava comigo, já gravando os baixos A gente começou a formar a banda Daí o Vinícius entrou E daí a coisa começou a acontecer como banda, como eu disse, né? Tu começou fazendo tudo sozinho aí Chamou a cozinha primeiro Isso, é Sozinho com os guris já, né? Eu tocava com o Léo aqui há mais de 10 anos Convidou o projeto mais ou menos um ano atrás, né? Mais ou menos Léo, e essa última que vocês tocaram aí Tri Jovem Guarda, né, velho? Quais são as tuas influências, meu? Cara, a Jovem Guarda, eu acho que pra nós que tocamos rock Ou temos, assim, essa formação, digamos assim, né? No Brasil, a Jovem Guarda eu acho que é uma influência Às vezes até meio sem querer, né? Claro Pra mim é uma influência, talvez, uma das maiores referências, assim, que eu tenha Então, é inevitável a gente fugir disso, assim, né? Como as outras bandas clássicas, assim, também Então, é inevitável fugir desse caminho, né? E, de certa forma, é um prazer, assim Porque a gente traz essa coisa, né? Que é tão bacana da Jovem Guarda de volta, de certa forma, né? Então, é massa, né? Tri Jovem Guarda é muito legal, né? E como é que tu compõe, cara? Como é que as letras vêm antes? A música vem antes? Como é que funciona o teu processo de composição? Agora, com banda, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, porque a gente toca ali alguma coisa Geralmente, faça música e letra, mas o arranjo a gente já faz com a banda Então, fica muito mais fácil, né? Cada um já coloca um pedaço ali da sua essência, assim E a gente já compõe já com a ideia, né? Tipo, às vezes é uma coisa pessoal, assim, de já compor, já imaginando o arranjo Já imaginando... Sim, a gurizada acaba contribuindo bastante aí nesse processo, então Sim, com certeza Velho, e nas tuas letras aí, quais são os temas? Sobre o que tu gosta de falar? Sobre várias coisas que, na verdade, a gente não consegue, assim Pensar muito, né? Pra escrever, né? Digamos que isso pode ser um método Se tu falou em método, né? Talvez isso seja um método que eu tenha, assim E não pensar muito pra escrever, assim De simplesmente fazer a letra e deixar rolar, né? Porque as melodias geralmente saem, assim, né? Quem compõe, né? Talvez esteja identificado com isso Porque as melodias saem quase que naturalmente, né? A gente tem uma ideia, não quer dizer que já não é parecida Ou já não tem alguma coisa semelhante Mas as letras eu também deixo acontecer, assim, e tal E geralmente sai um refrão Geralmente sai uma ideia de solo E daí a gente pega e faz o resto E como é que foi o processo, assim, de produção e gravação Destes primeiros singles aí de vocês, velho? Cara, como eu falei A ideia começou faz alguns anos, assim Mas faltava aquela coragem, né? E tal, né? E daí eu conversei com o Guilherme ali No início do ano passado, né? Faz um tempo já E daí a gente conversou E a ideia foi se consolidar no final do ano passado, assim Então gravando lá em Butchá mesmo? Lá em Butchá, no estúdio Helena House Que é o estúdio do Guilherme, que é o nosso baterista E isso facilita muito, né? Porque tem um estúdio bacana lá pra gente E a gente começou a gravar E a coisa fluiu naturalmente, assim, entendeu? Porque as músicas já estavam prontas, né? Só que como eu disse Quando começa aí montar banda e tudo mais Já com os guris, com o Márcio, com o Guilherme Depois agora com o Vinícius E daí já fica mais fácil Que facilita a arranja, facilita tudo E tudo flui naturalmente E é assim que tem que ser, né? E já estão na pré-produção de mais um single aí Que é o Sintomas Isso A gente tem quatro singles agora já lançados, né? Desde janeiro Janeiro saiu o primeiro Que foi a primeira música que a gente tocou Mais Leve Que O Ar Depois saiu a Esperar e Viver Que foi a anterior Nada e Tu Que foi... Que a gente não tocou hoje Mas... E agora saiu a semana passada Na verdade entrou essa semana Nas plataformas digitais, né? Pelo Spotify, etc A Olhas, que a gente vai tocar E já começou a pré-produção Que é a questão de arranjo ali Das Sintomas Que é a próxima música Que é uma música super antiga, né? Pra mim, assim Que é uma música que eu compus Faz muitos anos E já mudou de arranjo várias vezes, etc E ela tá ali por hierarquia Vamos dizer assim Porque ela precisa ser gravada Senão ela vai nunca mais ser gravada É isso aí Grisada, muito obrigado Pela participação de vocês aqui no Radar A gente agradece Sucesso aí A gente vai ouvir mais uma com eles Obrigado O programa de hoje vai ficando por aqui Tem reprise às 11h30 da noite A gente volta ao vivo amanhã Às 6h da tarde Fiquem com mais uma do Léo Gomes Depois tem Consumidor em Pauta Aqui na TVE Valeu a companhia Tchau Olha as cores dos teus olhos Eu gosto de te ouvir Reparar o meu disfarce Chamando pra fugir Colorir uma imagem Que nunca imaginei Colorir uma imagem E proteger de mim Olha as cores dos teus olhos Eu gosto de te ouvir Sinto que já é tão tarde Essa é hora de fugir Colorir uma imagem Que nunca imaginei Colorir uma imagem E proteger de mim E que não faça sentido Ficar distante assim E que não faça sentido Ficar distante assim Ficar distante assim E que não E proteger de mim E proteger de mim Colorir uma imagem Que nunca imaginei Que nunca imaginei Que nunca imaginei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho